Olá, eu sou o Eduardo Conegundes de Souza, professor do DAC, da UFSCar, e do curso de licenciatura em música. Dentro desse curso eu atuo como professor de violão popular, de cultura musical brasileira, e também de uma disciplina que resultou do meu doutorado, que chama Música e Corporalidade. Essa pesquisa mais recente, que resulta do meu projeto de doutorado, que foi defendida recentemente, ela trata de uma intersecção, de gerar fricções entre música e cena, música e teatro, música e corpo. Nessa pesquisa eu desenvolvi algo que eu já vinha desenvolvendo ao longo do meu trabalho como músico e como pesquisador, a partir da cultura popular, principalmente das manifestações ligadas ao samba e ao samba de roda, e a partir dessas pesquisas, em que eu encontro pessoas, coleto depoimentos, eu produzi um espetáculo cênico e musical, em que eu trago essas memórias para dialogar com o público. Então, assim, é uma pesquisa que, enquanto nas minhas pesquisas mais antigas eu trazia a oralidade, escrita no papel daquilo que eu tinha ouvido, nessa pesquisa eu transponho a oralidade, eu vou além da oralidade, eu trago a corporalidade, ou seja, quais são os corpos que falam aquelas frases. Então, eu fiz uma pesquisa também a partir desses corpos. E é uma pesquisa que tem como base o próprio fazer artístico. E como músico, eu também faço parte de um núcleo cultural e de pesquisa chamado Núcleo Cultural Pinzeiro, que é um grupo que tem 18 anos de existência. E ao longo do nosso trajeto, eu fui aliando as minhas pesquisas com esse trabalho artístico. Então, a gente tinha vários espetáculos musicais, em que a gente ia fazendo criações, composições musicais e compondo espetáculos. Então, a minha pesquisa de doutorado foi em busca disso, de como gerar essas intersecções. E ela se desenvolveu na Unicamp, junto a um núcleo de teatro que existe lá, que é chamado Lume Teatro, Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da Unicamp. E ela resultou num espetáculo chamado Uji, o Bom da Roda. E esse termo Uji é um termo que vem da filosofia do budismo japonês. Uji significa ser tempo. Então, é uma pesquisa que trata também muito da presença. Ser tempo. Como é que você encena, durante a performance, você extrapola a ideia de cronologia. Ou seja, há um tempo em que passado, presente e futuro se encontram. E é o que acontece na roda de samba, quando a gente está tocando dentro de uma manifestação cultural coletiva. É como se nós encontrássemos um tempo circular, um tempo em que os ancestrais, que trazem a memória, se encontram com aqueles que estão realizando a manifestação no presente. E, a partir disso, de certa forma, projetam aquela manifestação para o futuro, com possibilidades de recriação, de manter a tradição, mas também de recriar e criar as possibilidades de manter essa manifestação viva. Então, é nessa linha que eu tenho pesquisado e seguido o percurso como músico pesquisador.